Oi, meus amores! Mais um vídeo de apertura de caixa e dessa vez é uma caixa infantil. É a primeira vez que a gente tá investindo na campanha de dia das crianças aqui na loja, então pegamos algumas coisinhas e já vou começar mostrando pra vocês. Primeiro tem esse aqui, que é só um expositor, a gente pegou só pra colocar acessórios aqui da loja. Pegamos dois. Pegamos também esse kit de relógio, que vem com um bonequinho, vem com esse negócio de se encaixar aqui e as pulseirinhas, ó, é de leco, você pode soltando, achei bem legal. Pegamos também esses lacinhos, que são todos decoradinhos, ó, e vem em várias cores, vem em quatro de cada. Temos também paletinha de sombra infantil. Ó, então tem essa, que é de coroinha. Temos também de borboleta. Pegamos esse brilho lapial, roxinho e rosa. Aqui, tem esse coraçãozinho, que aqui são todos anéis, que eu achei muito fofinho, são todos bonequinhas, ó. De vários modelinhos. Aqui temos relógios. Tem tanto o feminino, quanto o masculino. Desse saquinho aqui, temos kits de pulseira. Então, vem com quatro pulseirinhas, ó. Enfim com o pompom. Tem de vários modelinhos. Então, são todos coloritinhas, pessoal. Coração, sim, olha que fofinha. Esse aqui tem um pompom, um pincente. Tem outro pompom simul aqui desse lado. Uma estrelinha. Uma foiozinha. Capão. Esse quietinho aqui, que é mais rosinha. Aqui temos mais lacinhos. Aqui tem, são meio fareados. Tem branquinho, rosa, vermelho, salmão, com pérola. Os modelinhos aqui com pérola. Outro branquinho. Iguais. Verde. E aqui, mais rosa. E, por último, um kit de unhas. É isso, gente, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo super beijo. E até amanhã. Tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.